Pois bem, 8 horas 40 minutos, vamos começar a reunir aqui o nosso time do Liberdade de Opinião? E dia de Brasil em Campo, a gente vai misturar os dois assuntos, olha só, política e esporte. O principal desfalque da seleção brasileira no jogo de hoje contra a Suíça, uma hora da tarde, é o nosso camisa 10, o Neymar. O Neymar não vai estar em campo presencialmente, mas ele tem sido presença constante nas redes sociais. A contusão dele no jogo na estreia na semana passada girou uma onda enorme de comentários, muitos a favor, muitos contra Neymar também. Muitos internautas lamentaram o fato dele ter se machucado, enquanto outros, minha gente, acabaram comemorando a saída dele do time. E essas discussões em torno de Neymar se concentram não só no aspecto esportivo em si, claro que não há discussão se ele é um bom jogador, se ele não é um bom jogador, mas em veredor para o campo político. Neymar apoiou Bolsonaro durante as eleições e ele tinha feito uma promessa de homenagear o presidente caso ele fizesse um gol na Copa, o que não fez na estreia e, pelo menos no jogo de hoje, não vai fazer também porque não vai estar em campo. A equipe de transição do presidente eleito, Lula, assistiu ao jogo da estreia na semana passada Brasil e Sérvia num auditório que foi montado lá no CCBB em Brasília. E aí quando Neymar saiu de campo machucado, lesionado, teve um alvoroço por lá com, inclusive, aplausos eufóricos de alguns integrantes da comissão, de algumas pessoas que estavam ali assistindo a partida com a equipe de transição. A presidente do Partido dos Trabalhadores, Glaise Hoffman, foi questionada por jornalistas ali sobre a atuação de Neymar no primeiro jogo e respondeu o seguinte, nem vi ele no jogo. Sobre a saída de Neymar, Glaise Hoffman foi ainda mais lacônica, ela disse, foi tarde, foi o que disse a deputada presidente do PT. Numa carta aberta a Neymar, Ronaldo, fenômeno, penta campeão do mundo, escreveu o seguinte, vou abrir aspas para ele, não exalte os covardes e invejosos, você vai dar a volta por cima. Foi o que disse fenômeno para o nosso camisa 10 Neymar. Pois bem, então vamos lá conversar com o Boris Cazói, que é um apaixonado por futebol também, não é, Boris? Por política mais ainda, pelo comportamento humano, não é, Boris? Depois da eleição a gente falou tanto na necessidade de juntar o país, de aceitar diferenças numa boa, como já aconteceu em determinado momento da história. Aí a gente tem essa passagem de integrantes importantes do governo eleito, menosprezando, de certa forma, a contusão do Neymar, porque ele participou da campanha do Bolsonaro. Teve aquele episódio bizarro também, né, de bolsonaristas confrontando Gilberto Gil lá no Catar, né, que além de ser Gilberto Gil, é um senhor de 80 anos, né, e foi abordado por bolsonaristas, gritando Bolsonaro, Lei Rouanet, etc. e tal. E aí, Boris? Bom dia, Rafael, Stephanie, Mulica. Bom dia a todos. É um episódio lamentável. E quando a manifestação horrorosa parte de uma presidente de um partido como Glaze Hoffman, fica agravada a situação, fica multiplicada essa situação, esse quadro de ódio que permeia a política brasileira. O senhor Gilberto Gil e o senhor Neymar têm todo o direito de assumir qualquer posição política. Nem por isso o futebol de Neymar é pior, nem por isso Gilberto Gil deixa de ser um grande artista com uma produção maravilhosa de músicas para o Brasil. Então, é muito doloroso, é um exemplo do que está acontecendo. Eu fico estarecido com isso, que a divisão chegue a esse ponto. Eu queria voltar à manifestação de dona Glaze Hoffman. Eu atribuo o que você acabou de relatar a um provável equívoco de quem escreveu. Porque eu não acredito que a presidente do PT tenha tido uma manifestação tão patética, tão profundamente sórdida a respeito de Neymar, porque ele apoiou Bolsonaro. Aliás, dentro do PT e dentro do arco de apoios que o Lula tem, várias pessoas já mudaram e já rodaram por vários partidos politicamente. Isso não tem nada a ver com a pessoa, com o caráter da pessoa, com a profissão da pessoa. Gente, isso é coisa de idiota, de burro, de gente fútil, que não tem cabeça, que não pensa. É uma coisa nojenta, uma coisa que a gente tem que espantar, tem que retirar do nosso convívio. Eu ainda penso que é uma minoria de pessoas, mas quando isso chega no nível mais alto da República, acaba se contaminando lá embaixo, acaba se transferindo, acaba servindo de exemplo. Isso não pode continuar. Isso é uma vergonha. E aí E aí E aí Obrigado.